Ajudar a controlar a população de animais de rua, dando a eles mais carinho e dignidade. Pensando nisso, a Prefeitura deu início à microchipagem de cães e gatos abandonados. A microchipagem não causa irritação nenhuma no animal, não tem contra-indicação nenhuma. É o registro animal, como se fosse o RG de uma pessoa. Nesta primeira etapa, a ação é voltada apenas a animais em condições de maus tratos, que receberão o chip e serão colocados para adoção. Assim, quem adotar um animal vai pensar duas vezes antes de abandoná-lo, o que pode render uma multa de R$ 3 mil ao dono do bichinho. A microchipagem vai ajudar muito nesse sentido, a identificar o dono dele e principalmente chamar a atenção da comunidade, da população, de que eles têm que cuidar do seu animal. Cerca de 29 mil cães e gatos vivem em Itapevi. A meta da Prefeitura é de que em até 5 anos, todos estejam cadastrados com a microchipagem. Legenda por Sônia Ruberti